É isso aí pessoal, e agora nós vamos relembrar aqueles velhos tempos O tempo que pra namorar tinha que mandar uma cartinha Uma semana pra ficar esperando a resposta E vinha com aquele coraçãozinho, né? Saudações, tudo isso e muito mais No teu tempo foi isso, Dônico Não, agora tudo é mais moderno, WhatsApp, internet Mas olha, eu aposto que esse tempo era bem melhor, né Tony Matias? Com certeza Tinha mais amor nas palavras e a saudade Ai, ai, ai E era tudo com uma criatividade Com aquela emoção, né? Isso aí Tanto de mandar a carta, quanto pra receber a carta Mais ou menos assim, ó Velhas Cartas Velhas Cartas Antigas cartas guardadas Que o tempo amarelo, é a lembrança do passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tintas Relentro meus pensamentos Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário Fechou os olhos Fechou os olhos e morrer Até a florzinha da carta O seu perfume perder Sofre com a falsidade Sofre com a falsidade Das juras que você escreveu Sofre com a falsidade Das juras que você escreveu O nosso amor é o que resta As esperanças Não vejo mais teu sorriso Que alegrava a minha vida Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Só leio as palavras tristes Nas velhas cartas esquecidas Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão